Eu sou a professora Cleia, hoje nós iremos trabalhar a disciplina matemática. E o nosso assunto é adição e subtração, operações inversas. Vamos ver um pouquinho sobre a operação inversa da adição e da subtração. Vamos lá então? Estão representadas duas piscinas e suas capacidades. Então nós temos aqui duas piscinas, não é? Como exemplo. Nós vamos chamar a primeira de piscina A, que suporta 76.200 litros. A piscina B, que suporta 67.600 litros. Este assunto vocês encontrarão na página 140 e as atividades até 143, ok? Então vamos continuar. Vamos ver. Para determinar quantos litros de água cabem a mais na piscina A do que na piscina B, efetuamos uma subtração. Primeiro vamos efetuar uma subtração. Lembrando que eu já coloquei aqui a quantidade de litro que suporta a piscina A. 76.200. Menos a quantidade de litros da piscina B, 67.600. Nós só vamos poder chegar a esse resultado se nós fizermos uma subtração. Se nós vamos fazer uma adição aqui nesse primeiro caso, não vai funcionar, certo? Então a nossa conta vai estar errada. Então primeiro temos que fazer a subtração. Aqui nós temos 76.200 menos 67.600. Vamos fazer então a conta. 0 menos 0 é 0, primeiro vamos trabalhar as unidades, depois as dezenas, as centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar, não é? Então 0 menos 0 é 0, 12 menos 6 é 6. Aqui não ficou mais, não ficou 16, porque nós tiramos 1, colocamos aqui para ficar 12, não é? Agora ficaram 15. 15 menos 7 é igual a 8. Aqui não é mais 7, agora ficou 6, porque nós tiramos 1. Lembra que nós tiramos 1? Então agora ficaram 6. 6 menos 6 é igual a 0. Então, portanto, na piscina A cabe 8.600 litros de água a mais do que na piscina B. Então a piscina A está comprovado que cabe 8.600 litros a mais do que na piscina B. Certo? Agora nós vamos fazer a operação inversa da subtração, que é a adição. Vamos lá então? Eu já armei a conta aqui. O que nós vamos fazer agora? Pegar este resultado aqui, vamos fazer uma subtração. Vamos pegar a quantidade de litros da piscina B, vamos fazer uma adição com a quantidade que suporta a piscina A, depois que nós chegamos a este resultado, certo? Que foi de 8.600. Então vamos fazer a conta. Lembrando que o sinal de adição continua aqui, porque é uma conta de adição que é a inversa da subtração. Vamos ver se está correto agora? 6 mais 6 é igual a 12, não é? Então fica o 2, sobe 1. 7 mais 1, que subiu do 12, ficaram 8. 8 mais 8 é igual a 16, não é? 16 vai 1, porque não terminou minha conta ainda, não é? Então 6 mais 1, 7. Agora terminou minha conta. Qual o resultado? 76.200. 76.200 é o resultado da minha conta. Este resultado de 76.200 bateu com este resultado da piscina A? Sim, bateu. Então agora eu pude comprovar que a minha conta está correta, certo? Então esta é a operação adição, a operação inversa da adição, adição é a operação inversa da subtração e subtração é a operação inversa da adição, certo? Então aqui está a nossa conta de hoje, o nosso assunto de hoje com esses dois exemplos, certo? Espero que vocês façam as atividades e fiquem com Deus.